Olá pessoal, vocês sabem que eu sou extremamente temoso para com isto de os programas, já tentei depois de acabar o vídeo, nem sequer o publiquei, mas vou fazer esta parte porque já não vale a pena estar neste momento a fazer pegar, eu depois pedi ter logo feito isto, quer dizer, pedi ter ido aqui ao nosso sistema de fechares, irmos aqui à nossa pasta user, depois ir ao bin que é onde está todos os nossos programas instalados e depois digitamos as primeiras letras do Shotwell SHO e verificarmos que o Shotwell está instalado, no entanto, depois o que é que acontece? Acontece que eu entretanto apanhei um balde de água fria porque eu chego aqui, abrir com e aparece-me só o Shotwell Viewer, portanto que não tem nada a ver com o programa Shotwell que todos nós conhecemos e que está e que está portanto à nossa disposição na internet Shotwell Shotwell Bom, vamos aqui por imagens do Shotwell Bom, isto é o Shotwell, ok? Portanto, isto é o programa do Shotwell é este programa que nós precisamos ter, portanto, neste layout, portanto, como o Elder Bell Shell mostrou, inclusivamente, portanto, numera-nos, abre-nos uma caixa do lado esquerdo e numera-nos a, portanto, a data com que as fotografias foram tiradas depois eu já estava um bocado baralhado, entretanto, entretanto, isto está ainda a carregar, mas, andei para aqui, carregar o vídeo andei para aqui à procura e, entretanto, instalar o Shotwell e, portanto, o Shotwell e eu estou, estou deslexig, PPA e, PPS, uma coisa onde é, PPA e, então, descobri que, portanto, que há não Iorba Iorba PPA Iorba PPA é que eu estou, desculpem lá, mas eu estou um bocadinho, não sei o que é que se passa comigo descobri que havia aqui um PPA que não só produzo produzo, e foi há 11 dias não só produzo o Giri como também só que como também produzo o Shotwell e outros programas que estão por aqui portanto, inclusivamente, eu não sei este LibGui nem sei o que é este programa mas, já agora, vou perceber o que é a apresentação E agora, vou ver o H&M o H&M o H&M o H&M o H&M o H&M Aqui, portanto, está o código-fonte, depois nós para instalarmos teríamos o código-fonte baixando este fichário que está no formato tar.xd, que é um formato comprimido, teríamos de utilizar estes comandos. Bom, mas não é, portanto, isso que eu queria, eu não sabia, não conhecia, portanto, este programa, pois há para aqui mais 28, 1 de 28. Portanto, este repositório Iorba produz, basicamente, PPAs para o Kiri, para o Shotwell e para o Libki, são 1, 2, 3, 4 programas. Depois o problema está aqui, nos detalhes técnicos só aparece, portanto, para 13.4 e não para 13.10. E, portanto, eu tentei via PPA e, portanto, deu-me erro. Como é evidente, nós estamos na 13.10, a min 16 é baseada na 13.10. E eu já estava cada vez mais baralhado e, entretanto, o que é que eu resolvi fazer? Investigar um pouco mais, porque se vocês verificarem, eu continuo aqui a não conseguir encontrar, mesmo assim, o Shotwell. Portanto, ele o nome, também não escrevi bem agora. Shotwell. E ele não aparece, assim. Mas, como viram, ele está lá. Então, o que é que se tem que fazer? É abrir com, e depois escolher outra aplicação. E depois andamos por aqui. E até aparecermos o Shotwell. Depois vamos abrir. E, então, aí sim, cá temos o programa Shotwell. Como veem, portanto, com já tudo datado. Agora, não me perguntem por que é que isto está assim. Isto é um problema de mim, 16, presumo. Isto é a galeria. Nós aqui podemos aumentar isto, como é evidente. E, portanto, não me perguntem por que é que isto está assim. Eu não consigo, como vocês se perceberam, encontrar, portanto, no menu. Tenho que fazer para aqui uma série de artimanhas. E, sinceramente, presumo, pergunto-me por que é que isto, por que é que isto aconteceu. Portanto, ou seja, nós instalamos corretamente, ou eu instalei corretamente, o programa, portanto, o sistema operativo, quando eu tentava instalar via consola, sei lá, como está nos repositórios, eu nem me lembrei, era sudoapt. aqui, eu chamo ipt, get-f install, eu ponho, e falo,нять-f, depois shotwell, para agora eu demonstradora. Ool, passa-me por que ele me diz que o shotwell já está na versão mais recente. já tem aqui programas que não são necessários é o tamanho de ocorrer este programa e vai me libertar 45 ou qualquer coisa e já me libertou 45 vão cá para baixo portanto não foi nada especial vamos escrever exit aqui pronto ou seja tá explicado tá explicado o mistério não é a forma mais fácil de lá chegarmos de facto mas comigo os mistérios não não funciona tem que ser teimoso e tem que descobrir porque que isto não estava a acontecer tem que experimentar numa instalar numa outra versão qualquer comum por exemplo 13.10 para verificar se o mesmo problema surge ou se é um problema exclusivamente uma boa tarde para todos muito obrigado